Olá estudantes da segunda série, nesse vídeo vamos falar sobre combinação simples. Acompanhe comigo. Você já ouviu falar da Mega Sena? Tenho certeza que sim. Trata-se de um jogo onde seis dezenas são sorteadas de um total de 60 dezenas. Todas são postas dentro de um globo de 0, 1 a 60. Quantos são todos os resultados possíveis para a Mega Sena? Como a matemática é usada para este cálculo? Então é isso que a gente vai verificar. São sorteadas seis dezenas, por exemplo, 45, 51, 12, 34, 06 e 08. Não importa a ordem do sorteio. Se uma pessoa fez uma aposta marcando esses números, ela receberá o prêmio. Fazendo a combinação, então, de 60 dezenas, tomadas 6 a 6 nós temos. Aqui nós utilizamos, então, aquela fórmula simples de combinação simples. Onde o total é 60, são feitas tomadas 6 a 6, que são seis números sorteados. Eu vou fazer a diferença de N menos P, aonde eu tenho 54. Eu vou achar a melhor maneira de eu fazer essa simplificação, porque deu o meu cálculo, ele fica mais fácil, né? Então eu simplificando aqui, indo do 60 até o 54 fatorial, eu posso simplificar com o meu denominador. Logo, somente eu vou resolver o 6 fatorial, que a gente sabe que é 720. Nesse caso, então, o meu resultado final fica aproximadamente 50 milhões de chances para que um único apostador acerte as 6 dezenas da Mega C. Temos muitos outros exercícios interessantes para que a gente faça essa forma de utilização da combinação simples. Observe aqui, eu tenho uma urna que tem 5 bolas azuis e 4 bolas vermelhas. De quantas maneiras nós podemos selecionar? 3 bolas, que ele não está me falando aqui se são azuis ou vermelhas, e 3 bolas azuis e vermelhas. Então são duas situações diferentes. Observe aqui para as 3 bolas. Eu vou fazer a junção, então, de todas as bolas. Ou seja, 5 azuis, 4 vermelhas, que me dá um total de 9. Como eu quero 3 a 3, então eu vou usar esse fatorial até eu chegar aonde? No 6, porque 9 menos 3 é 6. Usando aí o princípio multiplicativo, eu vou multiplicar 9 vezes 8 vezes 7, que me dá um valor de 504. E o fatorial de 3 é 6, né? 3 vezes 2 vezes 1 é 6. Logo, eu tenho, então, 54 maneiras de retirar essas 3 bolas. E na letra B, também é muito interessante, porque agora ela me direciona. Eu quero 3 bolas azuis e 2 bolas vermelhas. Eu vou fazer, então, de duas formas, né? Primeiro para este, né? Para as bolas azuis, para as bolas vermelhas. Observe aqui o cálculo é o mesmo, né? Vou fazer a diferença, porém eu vou simplificar. E no final eu vou fazer a multiplicação. Então, primeiro, 20 divididos por 2 é 10. 12 divididos por 2 é 6. Então, eu vou ter 60 maneiras diferentes para retirar essas bolas. 3 azuis e 2 vermelhas. Muito interessante. Então, veja que nesse vídeo nós falamos sobre combinação simples. Espero que vocês tenham gostado. E até breve. E aí E aí E aí E aí